Armadilha do Arqueiro Modificado! Fala galera, aqui é o Abbot e sejam bem-vindos a mais react de Anymore Vault Battle Simulator. Esse daí parece um arqueiro comum, mas não é, cara. Por quê? Porque ele vai... Acabar com esse bicho que eu nunca vi, mano. Então o objetivo desse desafio é vocês conseguirem sobreviver ao arqueiro tunadão que joga milhões de flechas. E se o arqueiro vencer, você é jogado pra prensa hidráulica de 10 toneladas. Mano, galera, alguém consegue contar quantas flechas que esse arqueiro joga? Se pausar o vídeo dá pra contar, mano. É umas 200. 500, sei lá, velho. 1.000 flechas, não dá pra saber. Só sei que ele levou e foi esmagado pela super prensa hidráulica. Violet! Bambam! É o Bambam e o Violet? Isso é louco, mano. Tem uns bichos modificados que ficam esquisitos. Ele vai passar? Ah, se so... Se lascou. Mano, esse Dino Dino... Alguém sabe qual dinossauro é esse, mano? Eu não consigo dizer qual dinossauro que é esse. Só sei que ele é muito maneirão e é modificado. Esse daí já dá pra saber, ó. É o espinossauro demoniado, né? Olha isso. Você venceu! O espinossauro demoniado venceu. Mano, que massa esse espinossauro. Primeira vez que eu vejo. Até voltei, mano. Olha que massa esse espinossauro. Mano, ele nem esquenta a cabeça com as flechas, não, ó. Caraca, acabou com o super arqueiro. Galera, desce aqui embaixo, deixa o joinha no vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, pra ajudar o Abut a chegar a 500 mil inscritos. Mano, minotauro montado num boi, hein? No búfalo, né? Se lascou. Ô, louco, mano. Outra unidade massa. Dinossauro esqueleto. Essa daí é do jogo mesmo, mano. Mas eu já vi poucas vezes aqui nos reacts. Carneficina, mano. Nossa, o Carneficina vai render uma bela de uma explosão. Ó. Ele tá indo bem, velho. Mas não tem como, mano. Não tem como. Mas ele tá durando muito tempo. Agora é a hora. Se lascou bonito. Mais uma. Foi com tudo. Levou. Adeus. Car... Ô, louco, mano. Agora foi. Mano, mas o Carneficina tá de... Olha a explosão que ele rendeu, cara. Carneficina tá de parabéns, mano. Tancou por muito tempo. Então a gente já percebe que as flechas do super arqueiro não são tão poderosas. O problema é a força que elas infligem na unidade e jogam a unidade longe. Mas ó, outro Dino Dino que venceu. Palmas pra ele. Agora, essas unidades normais aí, sem ser modificadas, eu acho que nenhuma vai vencer. Acho que nem o T-Rex, nem a Hydra. Eu acho que elas não vão conseguir vencer. Mano, imagina colocar uns 10 arqueiros desse. Imagina o tanto de flecha que ia sair, mano. A única forma de eliminar a unidade é jogando ela embaixo da pressa hidráulica. A única forma. Adeus, Minotauro. Naruto. E aí, Naruto? Nossa, o Naruto é levinho. Nossa, o Naruto foi a pior unidade de todas. Nota zero pro Naruto. Aí, mais um Dino Dino. Agora é o... É o Indoraptor? Não. Indominus Rex. Indominus Rex da mesma família daquele espinossauro doidão lá. Eliminado. Não foi melhor que o espinossauro doidão. Ah, não, mano. Que isso. Não é um Brachiosauro. Porque o Brachiosauro é aquele que tem no jogo. Esse daí é um primo do Brachiosauro, velho. Algum primo do Brachiosauro que mitou demais e venceu o desafio. Olha que legal, mano. Mario e Luigi em duas versões que eu nunca vi. Nossa, e o Marqueiro se lascou, mano. Ele não conseguiu tacar nenhuma flecha neles. Mano, será que essa daí é a versão do Mario e do Luigi do novo filme que lançou? Porque tá saindo um filme do Mario. Eu acho que já saiu até. Eu preciso assistir, velho. Caraca, eles imitaram demais. Palmas pro Mario e pro Luigi. E esse carinha aí eu nem sei quem é também. Galera, todas as unidades que eu não falar o nome, comentem aqui embaixo que eu vou dar um coração e vou agradecer vocês. Mas essa unidade, por exemplo, não tenho nem ideia do nome, mano. Adeus. Mano, mas vira só flecha. E esse gorilão aí? É tipo um King Kong, mas não é o King Kong não, mano. Ah, será que é aquele gigante das neves, o pé grande? Porque ele é das neves, né? Eu acho que é o pé grande, mano. Nossa, o pé grande virou só em flecha, mano. Olha o tanto de flecha que tá grudada nele. Nossa, passou raspando. Ah! Adeus. É grande. Eliminado. Dino, Dino. É. Dino, Dino, Tubarão, mano. Essa unidade é muito boa. E vai vencer. Ah, vai nada. Ah, não vai, mano. O super arqueiro, ele vai ficando... Ah, vamos derrubar. Ele vai derrubar o arqueiro. Se derrubar, é vitória. Mitou demais. Derrubou o arqueiro. Caraca, pela primeira vez. E pra finalizar, mano, olha essa unidade. Que unidade é essa, velho? Cara, o Animal Revolt vs. Blader tá lotado de unidades novas. Mano, muito legal. É tipo um dragão lagarto. Sei lá que unidade é essa. Galera, não vai vencer. Bora pro próximo desafio. Foi lá. Bem-vindos ao próximo desafio. E esse é o desafio dos Pokémons. O Charizard é o Pokémon Rei. E temos embaixo da ponte o Blastoise. O Pokémon de Água. E temos lá o Pokémon de Fogo. Bora ver, mano. Nossa, e as unidades tem que passar ainda por dois Super 4. Quatro Pikachus. E dois canhões. Mano, ninguém vai vencer esse desafio. Bora ver qual que vai ser a unidade mito, cara. Provavelmente modificada que vai vencer esse desafio. Bora lá. Começando com os Wolverines. Os macacões, gorilões, Wolverines. Que, mano, pra mim, são uma das melhores unidades do jogo normal. Adoro elas. São rápidas e fortes, mano. E são baratinhas também pra batalhar. Mano. Nossa. Mano, me diz. Quem vai conseguir passar por esses quatro Pikachu, mano? Ninguém vai vencer esse desafio. Ninguém, ninguém, ninguém. Caraca. Eu vou ficar até o final pra ver quem que vai conseguir. Porque vai ser muito mito. Mano, vocês acham que os elefantes vão conseguir? Nunca. São gordões e lentões. Nunca, velho. Perigoso perder aí já no canhão, ó. Na queda. Galera, enquanto os elefantes vão rolando, vai descendo aqui embaixo e deixando o joinha no vídeo. E se você não é inscrito e quer receber um monte de vídeo do Abut, eu posto vídeo todo dia. Reacts, gameplays normais, vem aqui e se inscreva no canal e se junte ao clube, ó. Mano, pode esquecer. Unidades normais não vão vencer. Cabritões, búfalos e áticos? Nunca, mano. Será? Será que os búfalos às vezes... Cara, só se for muito rápido e pular antes do Pikachu ter aquela reação de dar o choque. Só assim mesmo. Aí depois chega lá no Charizard, velho. Não tem como. Olha lá. Conseguiu. Oh, Black. Caraca, eu sabia que era a velocidade. Bora ver o Blastoise e a ação. Nossa. Mano, tem que ser mais rápido que o Cabritão. Pra passar o Blastoise. Caraca. Unidades humanos da Idade Medieval. Eu falo que ninguém vai conseguir. Mano, mesmo sendo tudo isso daí de gente, ninguém vai passar o Blastoise. Talvez os Pikachu passam, porque são muitas unidades. Mas os Blastoise, o Blastoise não vai passar. Ó, ele errou. Ó, um. Um eu acho que passa. Cara, será que eles vão conseguir passar o Blastoise? Vai ser muita sorte. Ó. Não tem como, mano. Só se a unidade continuar viva. Será que ele vai continuar vivo? Tá vivo, mano. É isso. Só a primeira unidade... Aí, aí você lascou. Que for jogada pelo Blastoise e vai sobreviver. Caramba, que difícil. Esqueletões mancos. Bem mancos. Então, quando é um monte de unidade assim, tem chance de vencer, velho. Bora ver. Ó. Mano, esses Pikachu são muito bons. Muito bom mesmo. Olha isso. Os esqueletos levando o raio do Pikachu é a melhor coisa do mundo, mano. Quem que inventou esse Pikachu nesse jogo, mano? Que legal. Próximas unidades... Triceratops. Nossa. Mano, o raio do Pikachu é tão forte que o cara é jogado pra lua, velho. Mano, o Triceratops é pesado. O louco, cara. O Triceratops contra o Blastoise? Mas não tem como, né, Triceratops. O Blastoise é um mito. Ó. O cara que deu um tapão e jogou ele no abismo. Tigres e urso polares. Ursos polares. Mano, essa queda não precisava. As unidades caem igual umas pamonhonas, mano. Olha lá, ó. Mano, o primeiro nunca passa, né? Olha lá. Olha o Tigre sortudo ali. Agora, vora ver se o Tigre vai ter velocidade pra passar antes do Blastoise. O Blastoise conseguiu. Caraca. O Blastoise bugou, mano. Ó. Mas daí veio o Charizard. Dá um guspinho de fogo. E vence. Olha lá. Se lascaram. Não tem como. Agora o negócio ficou louco. Pé-grandes ou gigantes das neves. Que unidade que é essa, galera? Comente aqui embaixo. Eu não tenho certeza do que eu tô falando, não. Mas parece o pé-grande ou o gigante das neves. Mano, são unidades modificadas. Talvez vençam, mano. Talvez vençam, hein? Ó. Pra aproveitar, já vamos comentar a nossa palavra secreta. Porque esses Pikachu tão demais. Comente aqui embaixo nos comentários. Super raio. Super raio. Porque, mano. O raio que o Pikachu tá emitindo é muito forte. Super raio é a palavra secreta. Caraca. Nem os pé-grandes conseguiram. E pra finalizar esse desafio, temos... Mano, de novo dinossauros que eu nunca vi. Que isso, velho? Que dinossauro que é esse? Parece o T-Rex, por causa das mãozinhas pequenininhas. Mas não é o T-Rex. É algum dinossauro aí, velho. Não sei qual que é. Galera, se você sabe, comente aqui embaixo. Porque, pelo jeito... Mano, ninguém vai vencer esse desafio. De novo, ninguém vai vencer esse desafio. Galera. Olha isso. Bora pro próximo e último desafio. Adeus, diludido. Bem-vindos ao último desafio. É mais um desafio lotado de armadilhas. E quem vai ser desafiado são essas criaturas modificadas de filmes, desenhos, séries e jogos. Enderman, Azubabão, Homem de Ferro, carinha lá, esqueci o nome, o Cartoon Cat, mano, o 096, Hulk, mano. Todas as unidades maneironas. Bora lá, que vai ser o primeiro. Foxy Bull. Mano, olha isso. Tá muito legal essa fase. Tá muito legal. O Abut sempre deixa a mais legal pro final. Então, sempre assistam o vídeo até o final. Olha isso, cara. O totem final, o alvo final, tá debaixo da água. Vocês já viram isso? Que legal. Foxy Bull, sua vez. Ó, conseguiu. Primeira armadilha completa. Caraca, ele é muito forte. Segunda armadilha completa. E a vida dele tá indo, hein? Ih, mais uma eliminada. Adeus, Foxy Bull. Mas conseguiu chegar na água, hein? Quitou demais. Hulk vai passar pela primeira armadilha. Cara, o Hulk é muito mais rápido que o Foxy Bull. Ele tem muito mais chance, ó. Andando em cima da armadilha, cara. Mito demais. Quebrou a coluna. Ah, não. Levantou. Galera, deixa o joinha no vídeo. Bora apoiar o canal do Abut. Se inscrevendo aí pra gente conseguir 500 mil inscritos. Adeus, Hulk. Freddy? Bora lá, Freddy. Freddy do Five Nights at Freddy. Levou na cabeça, mas não perdeu quase nada de vida. Levou uma espinhada. Mordeu o espinho. E se lascou. Adeus, Freddy. Mano, se tem um Hulk orc. Sei lá que bicho que é esse, mano. É um Hulk orc, mano. Mano, tem muita unidade. E agora? Mano, vai vencer. Nossa, isso daí dá bem nas costas. Vai vencer, mano. Que isso? Nossa. Vitória. O Hulk orc cheio de armadura venceu. Boa demais. Blue, azul babão. Super lento, hein? Muito lento, azul babão. Muito lento mesmo. Levou. Ó, mas eles não são desviados. Eles não são desviados com as armadilhas, cara. Tão forte que eles são. Hum, passou. Agora, se atingir, ele perde. Perdão. Falei. Se atingir, ele perde, mano. Loucura demais. Enderman. A unidade modificada mais rápida do mundo. Olha a velocidade dela. Caraca. Mitou demais. Mas boa, Enderman. Você foi o mais rápido do mundo, mano. Dinossauro, tubarão. Mano, eu gosto muito dessa unidade. Muito mesmo. Levou na cabeça. Perdeu um pouquinho de vida. Primeira armadilha é bem fraquinha. A segunda também. A terceira é a que mais elimina, mano. Ó, essa terceira aí é a que mais tira dano e a que mais elimina, ó. Tem como, velho. Eliminado. Caiu, virou comida de Moçassauro. E pra finalizar esse desafio, temos o Aquaman no teu mapa, velho. Porque é o mapa das águas, então é o mapa do Aquaman. Mano, nada mais justo que ele vencer, né? Ih, não vai vencer, não. Só se ele tiver muita sorte agora. Vai lá, Aquaman. Bora mitar? Te lascou. Galera, é o seguinte. Muito obrigado por assistirem. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Conseguiu, caraca. Mano, com 1% de vida, o Aquaman venceu. Muito obrigado por assistir. E aquele abraço. Valeu e tchau.